...a nível distrital a este protesto? Bom dia, a contabilidade ainda não está feita, mas Mário Nogueira, que está aqui neste protesto do Centro de Albeiro, já nos fala de uma adesão de cerca de 90%. Mário Nogueira, já conseguiu conferir junto das escolas de vários contatos? Sim, estivemos aqui a ver. Neste momento estão escolas fechadas em praticamente todo o distrito. Em Alvar, todos os agrupamentos estão encerrados. Encerrados também em Ilhavo, em Estarreja. Eu acho que a greve hoje manteve o nível importantíssimo de 90% de ontem em Lisboa. Como dizia uma colega, se calhar até um bocadinho mais, mas eu acho que os 90% constituem aquele que é neste momento a zona à greve, sendo que, como eu disse há pouco, nós temos aqui talvez uma das maiores concentrações sempre de professores, apesar deste tempo que nós estamos aqui a ter. E, portanto, há aqui uma grande, neste caso, determinação dos colegas para lutar e para continuar a lutar. E é isso que também dá força a esta luta e dá-nos a força, com certeza, para na próxima sexta-feira, no Ministério, dependermos o que é justo e dependermos daqueles que são os direitos dos professores. E, sobretudo, que a profissão de professor seja valorizada e que nós não tenhamos, cada vez mais neste país, de recorrer a não professores, a não profissionalizados, para podermos ter alguém que dê aulas nas escolas. Já chegou ao correio da FEMPROF alguma proposta para a ronda negocial? Nada. O que é lamentável também, porque, na verdade, aquilo que nós temos é o Ministério da Educação, que marca uma ronda negocial, vai mandando umas bocas, digamos assim, ou vai fazendo sair umas informações de forma organizada, mas pela comunicação social, e o que era suposto que fizesse, que era e, portanto, que fizesse, que era fazer chegar aos sindicatos, com tempo, uma proposta concreta, para nós podermos analisar e podermos, a partir dela, levar já posições construídas para a reunião, nada. A única coisa que sabemos é que a FEMPROF requeriu uma mesa negocial única e que pudéssemos estar todos juntos nessa mesa negocial do sindicato, e, provavelmente, por todas as organizações terem estado de acordo, o Ministério manteve as reuniões separadas. Pela nossa parte, aquilo que pedimos é uma coisa aos colegas. Dia 20. Queremos estar lá dentro, na reunião, com esta força das reivindicações e das palavras de ordem dos professores à porta, e, portanto, pedimos que o maior número possível de professores se concentre junto ao Ministério da Educação, na sexta-feira de manhã. O que é que pode acontecer nessa reunião que trazem o resto das greves marcadas para a próxima sexta-feira? Aquilo que nós dissemos ao Ministério que deveria fazer até ao dia 10 e não fez. Por um lado, que o Ministério da Educação abandona as propostas mais negativas que tem para os concursos, e essas propostas mais negativas não são aquilo que o Ministério teve a dizer que não parava e que nunca disse que faria. São, sobretudo, a colocação por diretores ou a contratação, o recrutamento por perfis de competência. Isto é completamente inaceitável. E, por outro lado, é que calendarize, de uma vez por todas, calendarize a resolução de outros problemas. Os problemas da carreira, os problemas da precariedade, da aposentação, problemas que têm a ver com os horários de trabalho, que têm a ver com a mobilidade por doença. Nós andamos desde o dia 4 de agosto a reunir com o Ministério, pedindo e apresentando até um projeto, de uma proposta de protocolo negocial que dê resposta a estes problemas. Um protocolo negocial para a legislatura. Nós não estamos a exigir que se resolvam os problemas que são alguns gravíssimos, de hoje para amanhã ou deste ano para o próximo. Para uma legislatura. O Ministério da Educação e o Governo fogem disso. E, portanto, aquilo que tem que ter é respostas para os concursos, abandonando os aspectos mais negativos, e uma calendarização que seja próxima, para o tempo próximo, os sentidos de responder a estes problemas e resolver e valorizarmos a profissão se não queremos que nós deixemos de ter nas escolas professores qualificados. E, portanto, se queremos professores qualificados, temos que valorizar a profissão. E é isso que nós exigimos. E estas respostas, portanto, nas outras matérias, que não são os concursos, passam por essa calendarização e por marcar processos negociais. A questão do regrutamento, por municipalização do regrutamento, o Ministro da Educação já falou várias vezes que isto é um equívoco. Em que é que vocês se baseiam para manter que o Governo quer fazer isso quando o Governo diz o oposto? Não, um equívoco é o Ministério dizer isso, porque nós nunca nos fechámos disto. O Ministério nunca apresentou. Eu percebo que o Ministério tenha inventado uma conversa para dizer que nós não vamos fazer a colocação de pessoas pelos municípios. Mas também ninguém disse que o Ministério queria fazê-lo. Nós somos contra, porque é isso que o Ministério quer fazer, que é a colocação de professores por conselhos locais diretores. Não temos dúvida que com o projeto que está aí e com a municipalização da educação que está em curso, que os municípios vão ter um papel condicionador do que vai ser a organização da rede escolar e isso vai também condicionar a própria colocação dos professores, quem é colocado aqui ou lá. Mas, como nós nunca dissemos, vão ser as câmaras a contratar os professores. Sabemos que há alguns de altarcas que eram. Até alguns que supostamente andam aí muito solidários com os professores, como é o caso do Carlos Moedas ou outros, são dos que defendem que possam ser as câmaras a contratar professores. Mas o Ministério isto nunca disse. Agora, que os diretores, num quadro de municipalização da educação, se forem alocar, ou como diz o Ministério, alocar professores às escolas, serão condicionados por decisões das câmaras, como nós temos dito e repetimos, aliás, já o dissemos no Ministério, o que o Ministério quer é ter nos diretores empregados ou funcionários das câmaras para fazer esse recrutamento. Os diretores. Até agora o Ministério dizer que não são as câmaras, pode repetir isto vezes sem conta, que é para ver se os professores aliviam a luta. Mas que os professores não sejam enganar pelo Ministro da Educação. Obrigada. São as palavras do Mário Nogueira nesta concentração que foi ganhando o corpo. Nós tivemos de manhã numa escola, aqui de um agrupamento, da escola de Aveiro, onde as pessoas também estiveram à porta a manifestarem-se. Os professores de vários concelhos, dos vários concelhos de Aveiro, foram-se então agrupando aqui nesta praça central, praça Mel de Freitas em Aveiro. E quando o tempo foi passando, foi também aumentando o número de professores que foram chegando nesses vários concelhos. Neste momento, aquilo que nos parece é que estão aqui cerca de 400 professores a protestar, graças a esse número, já que ainda há cerca de duas horas estavam cerca de 150 e, entretanto, este corpo engrossou e bastante de professores que estão aqui a reclamar palavras de ordem, como dignificar a educação, como respeito, como a contagem do tempo de serviço, a valorização da carreira profissional. E agora vão aqui elencando os vários concelhos de onde vêm os professores que falam então destas injustiças que, em plena situação de negociações, ainda assim reivindicam aquilo que dizem que está de facto. São situações que têm anos. Outras situações mais recentes, como esta questão do recrutamento. E esta é uma concentração que vai continuar aqui, não se sabe até de horas, mas que está com força, mesmo com a chuva que volta e meia aqui cai no centro de Aveiro.